Olá galera, eu sou o Nelsinho, faço parte da organização do Tadaymá, que é um evento geek que acontece na cidade de Paraguaçu Paulista e que está na sua terceira edição. São três anos de superação, de muito trabalho, entregando sempre uma estrutura impecável, com uma programação muito massa, sempre superando as expectativas. E esse ano, uma casa lotada com público maior do que a gente esperava, mais de 600 pessoas já passaram pelo evento. Tadaymá é um evento de cultura geek, onde rola concursos de cosplay, cos pobre, desenho, que são concursos desse universo, que conversa diretamente com esse universo dos animes, dos mangás, e é um espaço também de tecnologia aberto a essa divulgação de novas produções e equipamentos tecnológicos também. Como eu disse, nossa terceira edição aqui na cidade de Paraguaçu Paulista, organizada por três empresas, três parceiros, que é a Som e Artes Produções Culturais, a Adriana Ester, Produções e Eventos e a Red Movie, que sempre está aí renovando essas atividades e proporcionando um evento de qualidade para a população de Paraguaçu Paulista e toda a região, que o Tadaymá já caiu na agenda geral dos eventos geeks da região de Paraguaçu Paulista. Hoje eu estou aqui de Ash Ketchum, da cidade de Palace de Pokémon, assim como eu, tem vários cosplays super produzidos, vários cos pobres improvisados, mas muito bem feitos e a galera do desenho arrasando. Nesse momento está rolando no palco o show com a banda Hitsunumo, que é uma banda que só toca temas de animes. Ainda vai rolar o concurso de cosplay e cos pobre e a apresentação do ganhador do concurso de desenho.